Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos fazer novamente aqui um unboxing, tá? Um produto que eu recebi, quer dizer, alguns produtos que eu recebi que eu comprei no exterior nos Estados Unidos, tá? Eu fiz um... Eu fiz um vídeo eu mostrando eu comprando um headset é, não é headset, é um microfone de lapela, tá? É, nos Estados Unidos Porém, a compra que eu fiz posteriormente, tá? Que é essa compra aqui, eu não cheguei a gravar um vídeo dela Ela chegou primeiro, o headset não chegou ainda Eu tava mostrando como importar dos Estados Unidos, né? Daí eu fiz uma compra lá só pra testar mesmo E daí o headset acabou não chegando Se vocês procurarem aí, é, primeira compra online nos Estados Unidos Tá, produto chegou na Chipito, tá? Eu gravei o vídeo Vou deixar na descrição para vocês verem aí o vídeo Tá, se vocês quiserem pra saber como que é o procedimento e tal Se vocês quiserem, é, ou fazer um experimento Ou realmente comprar Mas eu confesso que eu não fiquei muito satisfeito Porque o frete é muito caro Dependendo do que você vai comprar Se for muito pesado, se for muito grande o produto Acaba saindo o frete muito caro Então às vezes não compensa Às vezes depende do que você vai comprar É melhor eu comprar da China Porque lá na China muitos sites tem Tem frete grátis E aqui você, é, pela Chipito Você tem que pagar dois reais Que é uma, como se fosse uma caixa postal, né? É, quando o produto chega lá E depois você tem que pagar o frete ainda Tá, então tá aqui o primeiro pacote E deixa eu ver o que o Mike veio aqui Veio aqui um adaptador de VGA para RCA Tá, é, com esse adaptador aqui Você pode, por exemplo, jogar videogame com monitor Que só tem o VGA e não tem entrada Das amarelinhas aqui Aquelas entradas que tem na TV Isso aqui, ó Depois eu explico pra vocês Por que que eu comprei isso aqui Impressionante, cara Quero comprar frisilhas nos Estados Unidos Beleza, então quero falar um pouco aqui Do item mais importante Que foi o porquê de eu ter feito essa compra aqui Na verdade eu comprei mesmo pra testar Pra ver se o produto chegava mesmo, né? Porque é É, eu queria Eu nunca fiz compra assim no exterior Principalmente nos Estados Unidos E queria testar mais ou menos Pra ver como que era Como vocês podem ver A embalagem ela veio Ela veio cortada aqui, ó Certeza que quando passou lá na alfândega Acho que algum funcionário É, deve ter passado a navalha aqui Pra ver o que que tem dentro Imagino pra verificar se não são coisas ilícitas Eu acho Tá Ou pra ver se, sei lá Se cobra a taxa também de A taxa que a alfândega A alfândega cobra, né? É, sobre produtos importados É, sobre produtos importados Mas eu acho que não foi o caso Porque se não É, o produto ficaria retido Essa daqui é uma É uma placa de vídeo Só que é uma placa de vídeo simples Eu não ia gastar um É, quase mil reais Ou uns Trezentos e cinquenta dólares Pra comprar um Uma coisa que eu não sei se ia chegar Então eu comprei um negócio Mais simples possível Uma placa de vídeo ATI, Radion, Card Sold by, blá, blá, blá Vamos ver aqui Que eu nem tô lembrado mais Qual que é Então deixa eu abrir aqui Lembrando que se vocês quiserem Mais informação de como importar Dos Estados Unidos Eu vou deixar Na descrição também desse vídeo Um link Com mais informações pra vocês Como importar Tal como O que fazer Então tá aqui Muito bem embalado Com Plástico bolha Aqui ó Por dentro do pacote Ele tem um Plástico bolha Acoplado aqui E essa daqui então É a placa de vídeo Deixa eu ver Que se tá aparecendo bem Deixa eu colocar minha Que eu estou Ó, essa é a placa de vídeo Como vocês podem ver É uma coisa bem simples mesmo Pessoal Eu só comprei mesmo Só pra testar o serviço Pra ver se Se realmente Chegava Tá Deixa eu ver Qual que é Essa placa de vídeo Aqui Depois tem mais informações ATI Tecnologia Mas assim Pelo peso do produto Pelo tamanho do pacote Eu acho que foi muito caro O frete Eu não lembro O valor do frete Mas eu lembro Que ficou uma coisa Bem caro mesmo ATI-102B ATI-102B Eu vou colocar na descrição Do vídeo Porque acho que aqui Eu não estou encontrando Agora aqui Mas eu vou colocar na descrição Do vídeo Pra vocês aí Verem depois E também Essa placa de vídeo Aqui Eu comprei mais Pra ver se eu consigo renderizar Meus vídeos mais rápidos Porque Meus vídeos estão demorando muito Pra renderizar Porque eu uso o Sony Vegas E meu computador Não tem placa de vídeo Nenhuma Então eu pensei Melhor uma dessa daqui Do que nada Mas essa placa de vídeo O preço dela É bem barato O problema O único problema É o frete mesmo Se você conseguir Comprar uma dessa Por exemplo Nos sites da China Onde o frete É bem mais barato Ou coisa assim De um dólar Por exemplo O frete Aí compensa Aí Sai bem mais em conta Agora se você quiser Usar chipito Fazer compra nos Estados Unidos Eu imagino Que se você for Comprar perfumes Por exemplo Aí compensa Muito bem empacotado Também aqui Então vou tirar Pra mostrar pra vocês Aqui Tá Eu não deveria fazer isso Porque eu não vou colocar No computador agora Porque se não Essas partes Assim de computador É bom Manusear com cuidado Porque eu não posso Nem tocar Depende do jeito Que eu toco nela Que pode danificar O produto Mas tá aqui A TI Radium Graphics É a única informação Que eu tenho aqui Então se tá aqui Deixa eu colocar No pacote de novo Que depois eu posso Colocar no PC E agora eu quero Mostrar o outro item Que veio Tá Que é esse cabo Aqui Que ele é um conversor De Deixa eu ver se consigo Abrir ele aqui Ele é um conversor De VGA Para RCA Então Por que que eu comprei ele Eu tenho um videogame Só que eu não tenho O televisor Pra Pra jogar Esse videogame Daí eu tenho Um monitor Que ele tá parado Daí o monitor Ele vai servir Pra eu colocar Instalar o videogame Nele Então vou colocar Essa parte aqui No monitor Tá Que vai me permitir Tá Conectar o videogame Por esses três Esses três cabinhos Aqui ó Tá Eu imagino Que vai dar certo Vamos ver se vai Se vai dar certo Qualquer coisa Depois eu posso até Gravar um gameplay Aqui Gravar um tutorial Na verdade Não é um gameplay Um tutorial Mostrando pra vocês Como fazer Tá E esse Esse outro item Aqui que eu falei Pra vocês Por que que eu ia Comprar isso aqui São presilhas Pra prender fio Pra prender Abraçadeiras também É Abraçadeiras Acho que é o nome Mais correto Isso aqui ó Tem aqui A cabecinha Aqui E você Sabe o que eu comprei Isso daqui É No momento da compra Se eu fizesse Acho que Uns quatro dólares A mais Uns dois dólares A mais Não lembro o preço Aí você ganhava É frete Frete grátis Só que o frete grátis Da loja Até a caixa postal Lá Que é a Chipito Aí você ganha Frete grátis Daí eu comprei Isso daqui Pra aumentar um pouquinho De valor da compra E ganhar o frete grátis Outro ponto Outro ponto negativo Também que você paga Dois fretes Você paga o frete Da loja Até a Chipito Em alguns casos O frete é grátis Mesma coisa que no Brasil Às vezes você vai comprar Um produto no Mercado Livre Por exemplo Frete é grátis Entre aspas E daí lá É assim também Daí quando você compra Um frete grátis Você só paga um frete Que dá Chipito Pro Brasil Daí né Daí por isso que Comprei isso daqui Mas galera É isso aí então Esse vídeo É só fazer um unboxing Mesmo aqui Desses produtos E mostrar pra vocês Que a exportação Que eu fiz Nos Estados Unidos Deu certo Só não veio Microfone de lapela Que eu até fiz um vídeo Sobre ele aqui Não sei por que motivo Não sei se Tá Porque eu comprei Um pouco antes Desse daqui Acho que eu comprei Uns 10 dias antes Uma semana antes Mais ou menos Só que desse daqui Eu não fiz o vídeo Eu comprando Porque eu já tinha feito Do microfone E daí se chegar O microfone de lapela Daí eu posto Um outro unboxing Aqui mostrando pra vocês E tem outras compras Também que eu fiz No exterior Eu fiz uma compra Da China tá Está para chegar Eu até fiz um unboxing Aqui Esse daqui eu comprei Da China também Eu comprei dia Dia 15 E no dia 4 de julho Ele chegou Eu até fiquei impressionado Quanto rápido Veio isso daqui Esse joystick Aqui para celular Via bluetooth Tá Muito bom esse controle Aqui Joguei um pouco nele Tá Infelizmente Esses jogos mais novos Não são compatíveis Tá Só os jogos De empresa Mais bem conceituada Bem conceituada Como a Game Loft Por exemplo Daí ele é compatível Com muitos jogos Mas esses joguinhos Assim que as empresas Não são muito conhecidas Ele não é compatível Com a maioria deles Então é isso aí Então vamos ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Então E até o próximo vídeo Beijo do nego Falou Tchau 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 Tchau